Olá amigos do programa Vida Além da Vida. Estamos novamente juntos hoje com Dona Nena Galves para conversarmos sobre um assunto muito interessante que Dona Nena é uma pessoa ótima para conversar sobre isso porque conviveu muito com o Chico. O assunto de hoje é Brasil, Pátria do Evangelho. Boa noite Dona Nena, tudo bem? O Brasil é mesmo a Pátria do Evangelho, Dona Nena? Sem dúvida é quando a gente vê, quando um líder religioso, seja de que religião for, quando veio o Papa aqui, foi um assombro. Aonde vai um religioso, a gente vê o sucesso que tem aquela visita aqui ao Brasil. E nós vemos por quê? Porque o brasileiro é um cidadão de fé. Então, tem que ser a Pátria do Evangelho realmente. Agora, a interpretação deste Evangelho é que é. Porque até nós vemos que nós temos muitos Evangelhos com interpretações diferentes. Que Evangelho é a dos brasileiros? É uma boa pergunta, não é, Eliana? Que Evangelho é, Dona Nena? Que Evangelho é a dos brasileiros? Agora, porque o que nós observamos, que se somos radicais, que nós é que estamos certos, o Evangelho do protestante é o correto. O católico romano é o certo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o melhor. Que Evangelho? Então, é a Pátria do Evangelho, sem dúvida. Mas precisamos tomar cuidado. Para ir em nome do Evangelho, também não ter briga, não é? Sim. Porque o principal é a fraternidade, não é, Dona Nena? Não é? Graças a Deus, temos convivido muito bem. Entre as religiões. Dentro das religiões, com miscigenação de raças, de credos. É por isso que Humberto de Campos disse que é a Pátria do Evangelho. Que isso continue, né? Porque é uma extensão territorial enorme, o Brasil. O Brasil é. E como se convive com muitos credos, com muita diferença de religiões, hoje a gente vê aqui, os rabinos comungam com os muçulmanos. E lá fora, não. Então, é a Pátria do Evangelho, sim. Que bom. E, Dona Nena, e o coração do mundo? Bom, até o formato do mapa é o coração do mundo, né? Visto de cima, né? O formato do mundo. É, visto de cima é. É o coração. Porque é um território maravilhoso. Pulsando dentro desta fé, se ela é uma fé racional, se é uma fé sem conflitos, ela pode levar muita mensagem cristã. E é o que ensinou Humberto de Campos em seu livro, né? Mas, Dona Nena, se Jesus transferiu a Pátria do Evangelho, o Evangelho para a Pátria do Evangelho, para o Brasil, por que nós estamos vivendo tantos conflitos, tantas aflições? Vamos recordar quando Jesus nasceu em Jerusalém. Você já pensou? Ele não teve o seu total parte de propagação da sua doutrina num período de paz, ou teve? De maneira nenhuma. Ele era incitado em todos os movimentos. Não era um período tranquilo. Ele nasceu lá porque era necessário, porque era onde se cultuava um Deus único. Então, Jesus já nasceu onde tinha um Deus único. Ora, a vinda do Espiritismo ao Brasil, por que é? É exatamente porque é a Pátria do Evangelho. Porque já tem essa religiosidade, né? Esta religiosidade. Agora, esperar que isto seja uma maravilha, sem conflitos, sem trabalho. Sem trabalho, né? Isso é uma utopia. Dada de graça, né? Isso é uma utopia. É, verdade. Porque nós somos povos de diversas regiões e ainda sem amadurecimento cultural suficiente para respeitarmos uns aos outros. E é por isso que o Espiritismo veio, sem dúvida. E qual é o papel do Brasil no mundo em termos desse contexto de Espiritismo, de Pátria do Evangelho? Começando que o Brasil, ele pode ser o celeiro do mundo em alimentação. Território tão abençoado por águas. Você vê que as matas que o Brasil tem hoje, nenhum país tem ainda. É o pulmão do mundo. Então, o Brasil hoje é conhecido no mundo inteiro. Pela selva amazônica, por sua costa marítima, por toda... Até pelo Espiritismo, que quando se fala em médium, é no Brasil que eles vêm buscar. Então, realmente, o Brasil exporta uma comunicação para o mundo inteiro e um celeiro de grãos muito importante. Claro que o Brasil foi explorado com todo o seu minério e ainda é, mas ele ainda dá para muito, né? Então, nós vimos que o Brasil é realmente um país fértil. A senhora acha que o brasileiro está fazendo jus à representação que o Brasil merece? Ele está melhorando, mas está longe de sentir a responsabilidade que o povo brasileiro tem perante o mundo. Mas, quantos anos tem o Brasil? Se nós quisermos que o Brasil seja como os governos, por exemplo, da Inglaterra, da França, eles são quantos milênios na nossa frente? E depois nós temos ainda compromissos muito grandes. Porque o compromisso com a escravidão, nós temos que saudar. E é que... É verdade. É que ele foi trazido para cá pela ambição dos senhores de escravo. E nós todos agora nascemos aqui e temos que saudar este compromisso doloroso. Daí, talvez, tantos problemas sociais ainda, dona Ana? Sem dúvida. Porque esses problemas sociais são conflitos de outras encarnações também. Os senhores de escravos, eles desencarnaram, mas não querem perder o poder. Talvez tenham reencarnado também em outros meios aqui, exigindo seu poder com o próprio povo. E a revolta do povo, socialmente falando, é de agora não pagar esse tributo racial. Sim. Não é? Porque demora para equilibrar espiritualmente. Sem dúvida. Esse equilíbrio espiritual não é uma coisa fácil. O senhor Xavier dizia que a princesa Isabel havia ganho honras no mundo espiritual muito grandes por ter libertado o Brasil dessa opressão. Agora, e todo este povo, os escravos revoltados, os senhores querendo tudo que perderam, nós todos estamos reencarnados aqui agora. Sim, porque continuamos, né? Continuamos, é aqui. Nós não vamos reencarnar agora no Japão, por exemplo. Raramente. É aqui, resolvendo nossos problemas. E pagando isto, aquilo que nós tiramos. Vida Além da Vida volta já. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. E Dona Nena, no caso do Brasil que a gente vê tanta uma crise ainda moral muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A minha pergunta é, diante dessas crises, a senhora acha que o Brasil continua tendo essa destinação espiritual de seu coração do mundo à parte do Evangelho? Porque nasceram vultos muito, muito importantes. Aqui vieram também para colonizar este país. E nasceram vultos. O nosso doutor Bezerra, por exemplo, dirigindo toda esta parte no Brasil, nós temos vultos grandes dentro da ciência, dentro da religião, dentro de filosofia. Então, o Brasil vai sim, ele vai continuar. Nós podemos dizer que o Brasil é uma terra privilegiada? Não. No mundo espiritual não há privilégios. Porque tem muito isso, né, também, de como se disse que o Brasil... Nós temos que conquistar esse direito. Isso, como se fosse algo privilégio. Porque nós temos ainda muito a resgatar, como nós dissemos, todos estes exploradores que roubaram e que levaram ouro, prata daqui, saqueando, levando nos navios piratas, depois o tráfico negro. Tudo isso é expiação. Então, que privilégio nós queremos ter? Nós temos que resgatar. Sem privilégios também. No trabalho. Mas no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, há uma afirmação de Jesus, né, que diz que a missão do Brasil é fomentar a fraternidade universal. Nós estamos conseguindo fazer isso? O brasileiro é pacífico. Nós observamos porque é pacífico. Quando a gente vê que para destituir um poder na Espanha, teve uma guerra civil de oito anos, matando-se irmãos com irmãos, primos, na Síria, em outros países, eles resolvem tudo na revolução. Então, o brasileiro tenta resolver no grito. Então, o brasileiro é um país, é um povo mais pacífico. Não quer a guerra, né? Não tem nem a cultura da guerra. Quantas guerras nós tivemos aqui? Menos e rápidas. Logo sufocadas. Nós vemos como, por exemplo, o povo brasileiro é tão bom que o Santos Dumont, quando viu a invenção dele ir ao ar para a guerra, para matar gente, ele se suicidou. Se decepcionou, né? Se decepcionou. Então, o brasileiro é um povo realmente, é assim. Agora, é um povo também que não se pode esperar que ele queira exigir do Brasil, tão novo como é, as glórias que os outros já conquistaram. A senhora acha que para esse coração do mundo, essa pátria do evangelho tão almejada acontecer, reencarnarão espíritos mais adiantados no Brasil agora? Tem que reencarnar, sem dúvida. Vão reencarnar, sim. O próprio Emmanuel, o Chico disse que já estaria reencarnado, ele está aqui, ele tem... E Chico dizia que gostaria, se pudesse, de reencarnar aqui no Brasil. Ele era muito brasileiro, patriota. Então, vão reencarnar espíritos bons. É por isso que o futuro, a gente não pode dizer que nós teremos um futuro penoso, disto. Não. Precisamos continuar com a fé, né, dona? Agora, depende de nossa educação também, moral e cívica. É, o brasileiro fazer o esforço para fazer a sua parte, né? Claro. Acho que é isso que depende um Brasil de ser pátria do evangelho, né? Sem dúvida. Não se acomodar. Quando foi perguntado isso ao Chico, no Pinga Fogo, se o Brasil era a pátria do evangelho, coração do mundo, ele respondeu que dependia dos brasileiros. E qual é a responsabilidade de cada brasileiro para fazer isso? Ser digno é realmente não fazer o jeitinho brasileiro, porque o jeitinho brasileiro está famoso no mundo inteiro já. Esse jeitinho brasileiro de se aproveitar quando puder... É cultural já. É cultural, é uma coisa nossa já. Ele tem que esquecer que ele não é melhor do que ninguém e que o respeito começa quando ele começa respeitando o seu próximo, em tudo. Então, é exatamente aí que nós vamos demonstrando que nós estamos amadurecendo moralmente também. Sim, porque a sociedade é formada pelos homens que vão se amadurecendo, né? A sociedade amadurece-se cada um amadurecendo. Claro. É uma coisa social. A sociedade, ela é composta de um núcleo grande. Mas tem que começar na célula mais importante, a menor, a família. Então, como é que a gente vai amadurecer? Educando a família. Começando pelo exemplo com os pais, educando o lar, educando a família, para que ela possa crescer dentro deste núcleo social. E depois, estes meninos, esta criança que nasce, será o jovem de amanhã. E o jovem de amanhã terá a força que o ancião não tem. Com o exemplo que ele deu, né? É o exemplo que ele deu. É verdade. É importante. E no caso do Brasil, como as ideias espíritas podem auxiliar no seu progresso? Muito. As ideias espíritas, elas devem influir com o respeito que nós devemos ter a todas as criaturas, partindo de filhos para com os pais, pais para com os filhos, patrão para o serviçal, o serviçal para o patrão. Então, numa sociedade onde não tem aquele jeito que eu posso, eu levo, quanto mais levar, melhor. Que o suor do rosto seja compensado no trabalho digno, mas que nós não nos aproveitemos do suor brasileiro, mas que ele seja bem recompensado. Então, o espírita, quando lê no livro dos espíritos as leis sociais e as leis morais, a gente vê na sociedade, no progresso. É um código de civilidade. É pena que isso não seja levado para a política. Eles aprenderiam realmente como ser um bom político, como ter respeito, como ser um bom magistrado, como ser um bom profissional. Em qualquer profissão. É um código, meu Deus. Porque a lei natural serve para qualquer profissão. Para qualquer profissão, não é? E, dona Nena, no caso do Brasil, a senhora está falando das casas do espiritismo no Brasil. Nós temos várias casas espíritas e... Mas não é o suficiente. Não é o suficiente, mas a minha pergunta é a seguinte. Se de origem católica que somos, não estamos fazendo das casas espíritas também uma extensão das igrejas? Depende da casa espírita. Se a casa espírita permitir, é porque os dirigentes não têm conhecimento do que é a doutrina espírita. Que a doutrina não tem ritual. Que a doutrina é diferente do catolicismo. Que nós devemos respeito ao catolicismo e a qualquer religião. Mas dizer que a casa espírita deve ser espiritualista? Absolutamente. A casa espírita deve ser espírita. Espiritualismo é outra coisa. Então, dizer, mas eu sou espiritualista. Então, é também espírita. Mas o espírita é espírita. Agora, espiritualismo é todos que acreditam na espiritualidade. Tem até, em Kardec, Kardec fala, nem todo espiritualista é espírita, mas todo espírita é espiritualista. Então, se a casa espírita tiver uma boa orientação, não vai permitir isso, claro. Como nós sempre dizemos, o Chico era ecumênico. Mas na casa espírita dele, ele, no trabalho, ele permitia que lá os sacerdotes, todos, qualquer religião, ele compartilhasse. Agora, na obra, não. Porque é o perigo de substituir o padre pelo dirigente, a missa pelo trabalho da noite. E assim vai, né? E assim vai. O espiritismo é bem compreendido no Brasil, já, dona Nena? Está sendo. Naturalmente, é devagar. O espiritismo é muito profundo. É por isso que muitas vezes a gente observa que é combatido sem ser conhecido. Herculano dizia isso, né? Que era um grande desconhecido. É, um grande desconhecido. Não conhecem o espiritismo. A gente vê até muitos espíritas conviveram com o Chico profundamente. Adoravam o seu fenômeno, mas não conheciam o espiritismo que o Chico ensinava. O espiritismo ainda não é muito conhecido, bem conhecido. Na sua finalidade de transformação moral. Moral. Na sua finalidade. Então, nós estamos caminhando, mas muitas vezes dá tristeza quando se vê mesclar em rituais. Idolatria, com médias. Com médias, com coisas. Respeitar é uma coisa. Defender a doutrina é outra. É o que o Chico fazia. Ele respeitava, mas ele defendia o espiritismo. O espiritismo. Na sua base, né? Na sua base. E qual o papel das revelações mediúnicas hoje para o progresso do Brasil? Porque tem tanta revelação, né, dona Nilo? Eu não chamaria de revelação. Eu diria que muitas das obras hoje são oriundas do médium. É do encarnado. E como a pessoa não tem consciência de analisá-las, não conhece se é do espírito ou é do médium. Ele não sabe classificar. Então, a maioria das obras que hoje elas estão circulando, elas de espiritualidade têm muito pouco. É mais do espírito encarnado. É aquilo que a gente vê, distorce a realidade. E que responsabilidade, né, dona Nena, de passar isso como uma verdade, né? É uma responsabilidade de gente imatura, né? Imaturidade do médium, imaturidade de quem edita, imaturidade de quem divulga. E de quem lê e acredita também, né? E de quem lê, mas você oferece isso ao público. Então, essa imaturidade, nós temos que realmente esforçarmos-nos para que a casa espírita possa oferecer às pessoas que ali frequentam um conhecimento mais profundo, de análise, de conhecimento... E de lógica, né? E lógica, de razão. É verdade. Então, você me pergunta da obra que está circulando. Muito poucas são boas. Então, muitas vezes é preferível a gente ler uma obra que nos dê conteúdo, não é? E, na sua opinião, o que a espiritualidade espera de nós brasileiros? Muito. Porque muito nos foi dado. Ela espera que nós sejamos um cartão de visita. E que nós não estamos escrevendo esse cartão de visita como poderia ser escrito. Ela espera que nós tenhamos pureza doutrinária. Pureza doutrinária que o Chico sempre defendeu. Nós podemos aceitar tudo numa terra como a nossa, tão fraterna. Mas fazer o que o Chico fazia. Se precisasse, dava um murro na mesa para defender a doutrina. Se é para defender o Espiritismo, tem que ser feito. E é isso que nós precisamos fazer. Obrigada, dona Nena. Vida Além da Vida chega ao seu final.